Ela é rica? É. Faz nada? Pode gravar? Pode ir? Já tá gravando. Já começa o vídeo no veneno, limpo, sequência. Oi gente, minha amiga que eu gosto tá comigo de novo. Como que você conversa assim? Ficou tipo, não sei. Eu não aguento mais, eu não sei. Eu também. Eu também conversava. E aí galera? Aí tipo, eu falei que chato. Agora é tipo, oi. É, oi gente. Tá boa bem? Tá boa bem? E família, como tá? A mãe? A mãe tia manda um beijo. Tá bom. Beijo tia. Não, mas é, eu trouxe a minha amiga Pierre. O que você gosta? O que você gosta? Pra falar de escola. Tempo de escola. Você gostava da escola? Não, pra mim era na prisão. Cara, eu também não. Cara do inferno. Todo mundo falava tipo assim, você vai sentir muita saudade da escola. Não, aproveita esse tempo, porque vai fazer falta. Eu sinto saudade da minha cabeça nessa época, que pra minha escola... Eu não gosto de portanto que tem. Eu sinto saudade da rotina que eu tinha. Olha, você só precisa ir pra escola. É só isso que tem que fazer. É a única obrigação que você tem, escola. Exato. Isso é muito real. Isso é muito real. Mas foda. Depois que a gente cresce, a gente tem que ir mais atrasada. Mas mãe, saudade de calcular hipotenusa nenhuma assim. Cateto. Nem lembrava disso aqui. Mas você era CDF. Eu era. Quando eu tirava nota boa. Eu tirava. Você nunca pegou uma recuperação? Poucas. Poucas. Mentira. Peguei, tipo, pegava por falta. Mas no final... É que assim, eu não era CDF, tipo, melhor aluna na sala sempre. Mas, tipo, fechava no terceiro trimestre. No final do terceiro trimestre... Que privilegiada! Ela fechava no terceiro trimestre. Se você não ficar até dezembro na escola, eu não sei privilegiar. Nossa! O quê? Eu ficava até janeiro CDF. Mas é que eu não tinha amigos. Se você não teria amigos na escola, eu não tinha amigos. Eu também não tinha, mas eu repetia. Eu só não repetia porque na minha escola tinha DP. E aí... Nossa! No primeiro colegial eu peguei DP de matemática e física. Aí no segundo colegial... Física todo mundo! Mano, eu pegava isso. Aí no segundo... Aí tipo assim... Foi o primeiro. Aí eu carreguei da primeira matemática e física. Aí eu tive que ficar o primeiro semestre da mesma escola fazendo DP. Aí quando eu terminei a DP, eu troquei de escola. Eu fui pra uma bem mais fácil, porque eu precisava passar de anos. Aí o que que eu fiz? Peguei DP de matemática, física e química. Que eu podia pegar também. Você pega... Mano, é exato. Tu pode pegar três rex finais pra eu repetir. Você pega até educação artística. É. Já que eu vou, eu vou com classe. Você disse isso em setembro. É, eu tava assim. Aí tipo assim... No segundo colegial eu falei... Não, essa escola é mais fácil, mais suave. Eu vou passar. Aí eu peguei recuperação de matemática, física, química e biologia. Aí eu peguei... De arte? De arte? Eu fazia trabalho, mano. Ah, se eu odiava fazer trabalho. De arte, né? Mas eu repeti. Eu repeti o primeiro ano. Reprovei por falta. Porque eu tinha distúrbio de sono e não acordava pra ir pra aula. Tem um limite que você pode faltar. Aí eu aproveite. Tipo, já era junho. Você perdeu um ano. Perdi um ano. Nossa, não. Isso, graças a Deus, eu não perdi. E me formei mais tarde. Aí tipo, eu fiz o primeiro ano de novo. Eu sempre passei assim, arrisca. Mas repeti, graças a Deus. Mano, eu ouço. Mas era cada vontade de morrer que eu tinha em casa. Só por Deus. Meu pai, quando via meu boletim, começou... Rebeca! Eu vou tirar o seu celular! Eu não! A minha vida vai ser um hipócrita! Aí eu ficava chorando. Eu tomava a Deusaldina pra morrer. Eu tomava a Deusaldina pra me matar. Me matar de repente. Mano, a escola... Era tendo. Era muita pressão. Você era a galera que tirava um tabaco que ela podia pro coração? Eu era aquela galera que sofreu a burra. Por quê? Galera. Eu não tinha galera de negócio. Eu era a galera. Eu lanchava sozinha. O meu único amigo era a tia da faxina. Sempre foi. As únicas amigas sempre foram a tia da faxina. E eu não gosto. Porque a escola é uma mini sociedade. Eu tenho tipo, linda da classe, que é aquela filha da puta que todos os moleques querem pegar. E ela é tipo, legal e inteligente. Os professores gostam. É. Aí tem os gamers, que ainda tem amigos. Os gamers eles tem amigos. É. Porque eles são mais de boa. Eu sempre ia com gente que era mais sofrido ali. Porque era a galera que se entendia. Era a galera que sofreu. Era bullying. Os nerds. Os nerds. Os nerds. Aí eu tinha o único viado da sala. E todo mundo. Mentira. O único viado da minha sala. Era muito. Ele fazia muito bullying comigo. Esse menino me traumatizou. Eu juro. Esse menino me traumatizou. Eu fiz a hipnose lá de Young. Pra melhorar dos traumas. Me ajudou muito. Porque esse cara me traumatizou. Muito. Juro. Eu sofria muito, muito bullying. Mas assim. Eu comecei a sofrer bullying depois que eu fui pra Tibaia. Porque tipo assim. Na época antes. 5ª, 6ª, 6ª, não sei se esse negócio. Sabe? 8ª, 7ª. A sala toda era amiga. Era tudo muito legal. A gente arriscava as camisetas. Nossa. É final de ano. Eu gostava do Cleitinho. Vocês sabem do Cleitinho, né? Foi nessa época. Cleitinho era o auge pra mim. Porque ele era mais velho. Nossa. Ah, eu tô pegando o cara do terceiro. Cleitinho. Qual a credibilidade que esse cara passa com o Brasil. Meu Deus do céu. O que mais tinha na escola? Uniforme, mano. Escolar obrigatórios. Uniforme. Então. Em Guarulhos era. Em Atibaia. Você podia ali. Só de coçadinho. De coçadinho. Eu já era uma liberdade grande. Nossa. Eu lembro que eu ia. Nossa, eu era muito periguete, né? Eu merecia o seu periguinho. Eu ia com uma calça cintura base. Crocs com meia. Com uma crocs sem meia. Uma crocs rosa desse tamanho. E a blusinha P com a barriga de fora. Nossa. Você era a que usava baby look com a barriga de fora. Nossa, eu não era. Eu era a BG com moletom. Não, eu era a BG com moletom. Mas a gente usava mais chicadinho. Aquilo, cara. Nossa, é real, mano. Mais refinada, é claro. Nossa, tinha uma escola de uniforme. Tipo azul piscina. Você usava aquele moletom da escola azul piscina. Cacau azul piscina. E as meninas usavam aquela calça leg. Ou aquela bermuda de cotton. Mas era obrigatório a uniforme. Era obrigatório a uniforme. Era obrigatório a uniforme. A menina que usava do tectel e todo mundo... Mário, se você estudou com uma menina que usava bermudia de tectel, hoje em dia ela está matando com certeza. Não, mas tipo assim, quando eu ia pra escola particular ainda, eu lavava o cabelo, né? Fazava perfume tal de manhã. Perfume de manhã. E isso no primeiro colegial. No terceiro colegial, tipo, quase acabou na escola do estado. Nossa, nem sapato eu botava. Eu ia de chinelo, o quê? Eu, quando tava no terceiro, eu tinha muito sono de manhã. Então, o que eu fazia? Eu abria a minha mochila, enfiava a minha cabeça dentro e dormia. Em todas as aulas. Eu dormia muito! Eu dormia muito! Eu tenho muitas fotos que eu também fiquei com mochila na cara. E eu tinha um amigo que eu tenho muita costinha aqui, assim. Aí, às vezes, eu tava dormindo na aula e só fazia assim, ó. Tum! Eu dava um pulo. Uma vez eu levei uma chapinha pra sala. Uma chapinha. Porque eu lavava o cabelo todo dia de manhã e passava chapinha, né? Tipo, não, eu tinha que secar pro secador. E aí, eu lavei um dia, acabou a luz. E aí, eu não consegui secar o cabelo. Meu cabelo ficou... Aí, eu levei a chapinha e fiquei fazendo na aula. Você foi pro pessoal da diretora? Ah, várias vezes. A minha ficha lá na diretora, nossa. Mas, assim, em Guarulhos, quando eles davam na escola, você tinha lá a ficha de advertência e tal. E eles falavam que três advertências eram uma suspensão. Mas isso era mito, tá ligado? Eu conversava demais. Eu saía. Mexia no celular, eu saía. Uma vez, o menino me chamou de vaca. Eu saí. Teve uma vez que eu chutei a canela de um amigo meu. Eu saí. Teve outra vez também que eu tava fazendo uma mola de papel. E ela tava enorme. Sabe, cara? Você botava duas tirinhas? Você ia dobrando uma na outra? Você fazia isso. O que aconteceu? Aí, eu tava fazendo a mola. E, mano, eu tinha grudado uma na outra. Já tava um molão. Tava desse tamanho, fechado, assim. E eu paro a atividade. Aí, professora, me dê essa mola. Aí, professora, não! Minha mola! Aí, no final, eu te devolvo. Aí, eu devolvo mesmo? Devolvo. Então, tá bom. Aí, eu dei a mola. Aí, eu não sei se a sala acabou alta com o final. Aí, eu tipo, minha mola! Aí, eu saí com a minha mola. Aí, eu falei banjinha, assim, no fim da sala. Filha da puta! Aí, ela voltou pra sala. Aí, o enxerido foi lá. Professora. Rebeca, é verdade isso? Não! É verdade o quê? Inferno! Aí, eu fui pra direção. Mano! Assinei o caderno preto. Assinei o caderno preto. Mano! Mano! Eu tava fazendo um aviãozinho com a prova de matemática. A professora, ele mandou, assim, Pedro, levanta. Vai pro dia anterior. Ela levanta. Ela, não. Você vai levar um aviãozinho. Eu parei na mesa dela e comecei a arrumar meu aviãozinho. Então, eu não vou sempre levar uma montada, né? Você vai fazer uma montada, professora? Mano, o que? Todos me odiavam. Me odiavam, porque eu caía, sabe? Eu dormia, acordava, não fiz nada. Eu tenho uma advertência em casa. Eu até acordei. Que é, assim, Pedro de Pinho, isso é da casa. Porque uma colega caiu da cadeira e ela riu. Quando eu mudei pro Spotify, aí, era sério o negócio das três, a advertência pra suspensão. Só que eu tava cagando, porque eu falei, não é verdade isso? Aí, a primeira vez, falei demais e saí da sala. A segunda vez, mexendo no celular e saí da sala. A terceira vez, tinha três primeiro colegial. E todo dia, um saía mais cedo. E aí, a gente tentou se enturmar na troca de aulas de um colegial que ficava saindo, pra gente sair todo mundo junto. Tipo, sem matar a aula, tá ligado? Porque era a última aula só. Só que aí, a gente, lindo, maravilhoso, deu com uma bolsa desse tamanho enorme, rosa. Matei a aula, cheguei no outro lado da rua, atravessei a rua e comecei a pular. Aaaaah, a gente conseguiu! Não! Você é burro, cara! Que loucura! O inspetor olhando, assim, tipo... Tipo, vamos lá nessa sala. Aí, daqui a pouco, a mãe liga, né? Você bateu a aula, não sei o quê. Aí, ele veio a outra de vertencia. Aí, o jogo de vertencia que eu vi, por causa que eu falei demais. Aí, a professora, tipo... Ai, não, sai da sala! Eu não, professora! Eu vou levar a suspensão! Aí, eu cheguei lá, eu saí, né? E todo mundo ia pro banheiro, mano! Nossa, eu botava no banheiro! E eu não, porque eu era idiota, né? Eu seguia a regra da escola, olha que babaca! Aí, eu fui lá e eu... Nossa! Você vai levar a suspensão! Sempre que o professor te mandava pra sala da diretora, eu era a idiota que eu ia! Eu ia também! Pô, mandou, eu vou! A galera falou, não, agora eu subia no banheiro, que eu tava na minha escola. Nossa, a gente era muito inocente, né? Eu devia ter ido pro banheiro nesse dia, porque eu levei a suspensão. Mas eu sou esperta! Eu levei a suspensão numa sexta-feira. Eu fiquei, sábado, domingo, segundo e terço, assim, pra aula. Muito bom! Aí, eu fui lá e comecei a chorar. Aí, eu falei, não, porque a gente vai ter que tirar uma suspensão, não tem jeito, não sei o quê. E eu, tipo, não! Eu vou chamar o Ministério da Educação! Eu dei um barraco, mas um barraco. Ai, mas a gente ficou... Nossa, chegou a hora que você pegava na escola, né? Os casalzinhos queriam perder bebê na escola. Não, não tinha isso. Pegar garrafa no fundo, assim... Sim, sim, a minha amiga perdeu bebê na escola. Mas eu acho que eu nunca peguei ninguém na escola. Festa junina da escola, uma velha. Nossa, festa junina de escola, meu amor! Era o nosso rolê do ano. Era o nosso rolê do ano. Era o nosso rolê do ano. Uma vez eu lembro que eu saí da festa juntando pra pegar um amigo da minha amiga. Ela, nossa, fechava muito mal. Aí foi o pior beijo da minha amiga. Nunca me esqueci. Foi muito mal. Eu sempre chegava atrasada e perdi a dança. Eu sempre fazia dança pra ganhar meio ponto. Você também? Não! Meio ponto! Meio ponto! Meio ponto! Anei confiar o vídeo das matérias. Quem vai te falar da quadrilha ganhar mais ponto em cada matéria. Mano, eu era a primeira. Mano, não. E eu lembro que, assim, quando eu mudei pra Chibay, tipo assim, em Guarulhos a galera era toda certinha e tal. Era suave. Aí eu mudei pra Chibay, a cidade interior parece que as coisas acontecem mais rápido, né? Aí, tipo assim, no primeiro dia de eu ir pra ir na sala, aí eu arrumei uma amiga lá. Aí no intervalo ela encostou comigo, assim, parecia meninas malvadas apresentando os núcleos. Aí ela, tipo, aqueles ali são os maconheiros. Aquela lá, ela é puta, ela já chupou todo mundo. Aquele ali é o fulano. Ele é amigo de ciclano, que ele é muito gato. Aquela lá, já deu o cu. E não sei o que. Eu, tipo, mano. Não sei. Porque, mano, o que você faz na escola, eu sempre na escola não tenho a sorte. E, tipo, eu fiquei um pouco tão malvada. Eu morria de medo de perder a virgindade por causa de escola. Porque eu falo, nossa, se eu fizer qualquer coisa, a cidade inteira vai acabar. Vazou foto minha, tipo, é. Vazou foto sua? Vazou foto minha? Pelada não. Eu tava de voz do seu chão, mas já foi minha. Agora teve uma menina da minha cidade que vazou, tipo, peladaça. Vídeo. Vídeo. Não, e ela passou peladaça e, tipo, umas legendas, tá ligado? E aí a galera começou a zoar pra caramba ela por causa das legendas. Nossa. Deu muita dó. Do Vine, eu sofri a bullying até hoje. Às vezes eu sofro um pouco com a galera de Atibai, tá? Aí o que aconteceu? Tinha os meninos de Atibai que, mano, nossa, eles cascavam do bullying em mim. Já tinha passado, já tinham saído de Atibai e encontrei meninos no meio. E ele, nossa, pega filho, pega filho. Aí começou uma bandinha aí agora, né? Aí um amigo deles, que sempre foi meu amigo que me apoiou e tal, vim me chamar e falar, e aí, divulga o trampo deles, tá? Eu falei, ele olha com carinho. Aí eu falei, vou olhar com o mesmo carinho que eles me zoaram, viu? Fica de boa aqui, ó. Tô olhando aqui, cara. Ele, nossa, eles te zoavam. Pô, nem sabia. Nossa. Eu falei, de suavidade, irmão. Mano, no real, o cara que me zoava pra caramba também, pro MC, veio pedir pra divulgar a vida dele. Ok. Desculpa, gente, eu não gosto de me aparecer mais que ninguém, mas eu adoro quando a vida dá a volta, né? É mesmo. Acho que os humilhados serem resaltados. É isso. Porque, Maria, esse negócio de internet não tinha o mesmo luxo aí e o mesmo negócio que tem hoje em dia. Era uma coisa tipo, é quem é idiota fica se gravando e fazendo isso, tá ligado? Mas ainda tem bastante disso, né? Tem, porque era... Porque realmente se tornou isso, tipo, os idiotas que comem comida amarela, rosa, preta, o dia inteiro. Eu estou sentindo uma treta. Você tinha fechado? Como era o seu material? Você comprava todo ano? Eu tinha até hoje. Teve um ano que eu quis tudo da Barbie. E teve um ano que eu quis tudo da Ana Montana. Uma caneta que cantava. E eu queria... A caneta que cantava, mano. Eu se loucava quando eu ia tentar no meio da prova. Nossa, eu adorava. Tinha caneta que dava choque também. A de choque, eu lembro. Não, mas meu material... Eu queria trocar todo ano, mas a minha mãe não deixava. É, eu digo que lá... A gente pode dar pra usar ainda. Não, eu quero não. Eu queria as pessoas da Kipling, assim, que é tipo um quadrado. Kipling era áudio, mas eu ia dar bad cat. Era cinco contos. Em escola, eu trocava de material todo ano. Na faculdade, eu estou há quatro anos na faculdade já. Com o mesmo caderno. Contando o tempo que eu comecei, troquei de curso e tal. Estou com o mesmo material, o mesmo estojo, o mesmo lápis, o mesmo caderno. Eu não usei nada. Não tem uso. Hoje em dia eu larguei mão de entrar. Eu levo uma caneta só. Isso é uma coisa que ao longo dos anos você vai desapegando. Na primeira ou segunda da série, você quer ter material de seu personagem. Você quer ter cartelados. Ou seja, com o cheirinho. Em terceiro ano, você usa o cardenão do estado. Duas canetas no fundo da mochila. Isso é uma mochila. Na terceira colegial, você só quer sair de lá logo. Só quer viver. Você acaba e voa. É, voa. Mano, voa. É muito o ladeira abaixo. É muito o ladeira abaixo. Eu acho que esse é o que eu sinto saudades mais na escola. Tipo, porque parece que naquela época o tempo não passava. Não passava. Quando você tem 15, 16 anos, tudo é pra sempre, né? Tipo, só viver aquilo. Aí depois... Você faz 18, mano, pros 20... Faz assim, ó. Nossa, nos 18 a gente já falou. Você não lembra? Eu lembro. Como se fosse ontem. Já faz, tipo, 3 anos. Já faz 4, quase. Nossa, Deus que me livre. Ai, acho que esse vídeo tá muito longo já. Tá longo pra caralho. É. Mas é que é muito bom relembrar. Nossa, é muito bom. Vira uma conversa. É. É. Bom, gente, é isso. É isso. Comenta suas experiências. Como é? Será que hoje em dia é esse jeito que a gente falou? É, vocês... Hoje em dia, como é que é? Porque vocês estão numa fase diferente. Vocês estão na fase que acompanham os youtubers. É. Então, tipo, no intervalo... Eu lembro que no final, também, que tipo, eu acabei a escola nesse biquinho. É, eu tava nesse biquinho também. Então, tipo, tava começando esse bagulho de YouTube e tal. Como que é hoje em dia? Quando a nova era no YouTube social. A gente era um tipo de YouTube. Era CD. Não tinha nem celular nessa época. Não tinha. Não tinha stories, mano. A gente não ia. Não tinha stories. Já que começou. Já tava no canal. É. O Snap começou, tava, tipo, no segundo. No segundo, terceiro. É, mano. Como que é agora? Nessa nova geração de stories de Instagram. Que hoje eu vejo até que ela pequenininha tem, né? Tem. Conta pra gente nos comentários. E, ó. Não esquece de seguir a Pi nas redes sociais dela. No canal dela, que eu vou deixar aqui. Na descrição também. Segue eu também. TudoArrobaMecaPires. Se inscreve no canal. Dá like no vídeo. Comenta. Compartilha. Sempre bom relembrar o momento de escola. Se você é mais velho que a gente também tem experiências antes da gente. Comenta também, porque é muito legal. Um beijo até semana que vem. Tchau.